Mãe, eu vou comprar uma arma, o bolso já vacilou Quero atirar nos turistas, socorre de direita e odeio o professor Quero atirar nos turistas, sou cidadão de bem e odeio o professor Mãe, eu vou comprar uma arma, o bolso já vacilou Quero atirar nos turistas, socorre de direita e odeio o professor Quero atirar nos turistas, socitadão de bem e odeio o professor Agora eu vi que a grana não vai dar Agora eu vi que a grana não vai dar Mãe, mamãe, não deu pra montar Me dá um litrinho de pirador Traz a mamadeira de piroca Foi a baçaí e a laranja, por favor Traz a mamadeira de piroca Vou preparar um suco violente e o professor Traz a mamadeira de piroca Melhor já ir pra casa estudar Do zap zap Traz a mamadeira de piroca Melhor já ir pra casa estudar Maquei, mamãe, eu vou...